Começo por agradecer esta adesão muito determinada e firme em estarmos aqui juntos, num período em que é um período de reflexão, um período em que todos vivemos com certas apreensões e que muitos de nós, com certeza, que estamos a ver neste período de tempos difíceis, tempos de desafio, mas também tempos de oportunidades. E no que concerne o vencer estes tempos, a forma adequada como a nível das nossas organizações, das nossas empresas, nos estamos a estruturar, com certeza que em muito queremos comunicar com quem nos governa, em termos de que haja uma minimização de erro ou de desvio em relação às boas práticas entre quem nos governa, quem dirige e orienta políticas económicas de desenvolvimento e chegam até nós, e que se repercutem e devem repercutir com o máximo de efeito e de proveito possível. Portanto, eu abordaria aqui somente, muito rapidamente, porque a hora é adiantada, e deixaria aqui alguns pensamentos, que é a importância que foi dada nos últimos tempos por este governo em relação às PMEs como um tecido económico, produtivo, nacional, que tem uma influência e uma importância estratégica em que nenhum governo a considerou da maneira como está a ser considerada hoje, e que isso nos leva também a apontar e a ajustar e a contribuir para que, de facto, as políticas e o desenvolvimento que se possa fazer em relação às PMEs possam sortir o máximo de efeito. Todos nós temos conhecimento que as mesmas estão numa primeira linha a sentir as crises, as mesmas estão numa primeira linha também a sair das crises, as mesmas revelam um maior potencial per capita de inovação, porque também pela sua própria dimensão, e também as mesmas estão preparadas para responder a novas formas de estar nos mercados. Contudo, hoje, a sua estrutura e a sua forma de atuar revela também mais responsabilidades em relação à parte do empresário. E aqui o empresário tem de estar preparado para, de facto, dias em que ele cada vez mais tem de sentir a responsabilidade em termos de estratégia empresarial e da gestão, uma vez que vão ser colocadas e devem ser colocadas instrumentos novos à disposição das PMEs e, de uma forma geral, das empresas, oportunidades de se estruturarem, de responderem a desafios, porque as novas estruturas que estão aí em relação aos desafios das PMEs e das empresas em geral em si, é da combinação cada vez mais do conhecimento, numa ligação entre as instituições tecnológicas que têm esse conhecimento e debitarem para dentro das empresas, serem utilizadas como fatores de competitividade e de captação de riqueza e de geração de inovação e, por sua vez, os empresários estarem aptos a utilizar esses meios a criar modificação, a aproveitar estas oportunidades de mudança. Por isso que, aqui, ao abordar isto na ótica das PMEs, também quero dizer que o grande desafio que temos aí, que temos tido alguma ligação em termos de influência com o Governo ou, sobretudo, com o Ministério, o Sr. Ministro da Economia, o ex-Ministro, o Sr. Tomarão Pinho, com quem tivemos um trabalho e uma aproximação altamente dignificante e altamente de elevado valor, permitiu-nos identificar áreas, e por sua vez desenvolvidas o próprio Ministério em si, áreas que no futuro vão ter modificações e vão estar, provavelmente, condensadas em estratégias de governo para a próxima legislatura. Entre as quais essas áreas, a importância que as PMEs têm no tecido empresarial e através da alavancagem em relação às exportações, em relação à internacionalização, em relação à criação de conhecimento e transferência de conhecimento para as próprias PMEs, e com isto também queremos dizer que estão aqui desafios que vão exigir modificações estruturais e todos nós temos de estar atentos e perceber estes sinais de mudança. Por sua vez, nossa expectativa é que da parte do Ministério da Economia e de Inovação, numa ótica de maior competitividade para com as empresas, haja maior concentração de competências, haja maior concentração de poder de decisão em matérias que eram dispersas por outros ministérios, e isso permita uma maior eficácia da resposta das empresas, dos empresários em termos dos seus projetos, dos seus planos, isso para nós tem uma importância extrema. E que as áreas de investigação ou desenvolvimento da ciência fiquem completamente separadas, é nosso desejo, temos falado nisso, e também deixar essa informação, isto em termos de alavancagem do conhecimento para as empresas. As áreas tecnológicas também têm de vir para dentro do órbita do Ministério da Economia e da Inovação, que sabemos que agigantarão passos determinantes, que serão determinantes na competitividade e na inovação das PMEs e das nossas empresas em geral, com esta concentração, dando uma ótica de nova orgânica ou de uma discussão orgânica do próximo Governo. Por outro lado, também queríamos identificar uma questão que para nós cada vez é mais importante, que recentemente não foi abordada, mas que deixaríamos aqui como reflexão, e será um ponto que se calhar alguns poderão aprofundar, que é a questão da justiça económica. Neste momento a justiça, no âmbito da economia, tem que ter, tem que estar monitorizada por um GPS. Permitam-me esta imagem. Ou seja, o empresário tem que olhar para os problemas da justiça que envolvem a atividade empresarial, para saber o ponto para onde vai e para onde é que ele pode planear, para onde é que há de ir. Se não houver um GPS na justiça, não houver timings, não houver condições muito propícias ao desenvolvimento e à atividade empresarial, estamos aqui a contrapor, portanto, atos e uma evolução negativa do desenvolvimento da própria decida empresarial, da nossa economia e da nossa determinação de desenvolvimento. Portanto, isto não só serve no modo desvivente do dia a dia, como serve neste momento em relação a uma ótica daqueles que vêm de fora e vêm em Portugal uma oportunidade de aplicação de investimento direto estrangeiro e que é um fator determinante à justiça económica no nosso país. E aqui possa haver, de facto, alguma reflexão sobre tudo isto. E determinação a facto de encontrarmos soluções por separação, por individualização, por mecanismos especiais, mas uma coisa é certa. Naquilo que o Governo sentimos que tem ambição, aquilo que o seu Primeiro-Ministro e o seu Governo têm transmitido em termos de ambição e de futuro e de targets a atingir, de facto, a justiça é determinante para que nós, empresários, nós, as empresas, possamos ter tal determinação, tal orientação de contar no nosso planeamento para que, quando é que as coisas acontecem e quando é que nós fazemos acontecer outras coisas. As empresas, enfim, os tempos que se vivem dão-nos como características de vencedores aquilo que é, que já elegemos, quer para as nossas empresas, mas que se aplicam a todas as múltiplas atividades. Os tempos de hoje exigem rapidez de resposta, flexibilidade nas soluções, custos competitivos e, com isto queremos dizer, versus cultura da competitividade. Isto a todos os níveis, a todas as atividades da governação às empresas. As empresas têm que ser criadas, para as empresas têm que ser criadas condições para que sejam vencedores e assim contribuam de uma forma mais efetiva para a sua missão, gerar riqueza física e monetária, riqueza social, riqueza para o país. Mas, para que tal, têm que ser apoiadas adequadamente. Eis o desafio ao Governo, através das suas políticas de apoio ao desenvolvimento. Por outro lado, existe um desafio a cada empresário em aumentar a capacidade de reagir, de agir perante os desafios e oportunidades para com as suas empresas e implementá-las. Muito obrigado.